Como é que é, maldinha? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal André Gamers. Sejam todos bem-vindos a esta aventura de Pokémon Rat. Se és novo e chegaste agora, vem conhecer o canal. Subscribe-te para não perder nenhuma notificação do canal. Vou terminar aqui a nossa aventura no Pokémon. Come on! Se és novo e chegaste agora, subscreve-te para conhecer o canal para deixar de sair o teu apoio. Vamos ver aqui em Fuxia. Vamos ver aqui o Ginásio também. Aqui uma árvore no caminho. Vamos usar aqui o nosso Charizard. Rapaz! Acaia, Rei dos Mares. Já experimentou o jogo do Safari? Alguns Pokémons raros que podem ser pegos lá. Uh! Pokémons raros e bonzes. Vamos ver aqui. Outra bola, super bola, super posição. Vou comprar aqui. Super bolos. Umas super expulsões. Há sempre jeito. Mas por exemplo... Bora que bora. Cabuto. Um Pokémon raro pode ser renomeado... A partir um Fóssil. Aí eu queria ser um Kagashkan, bebê. Kagashkan. Aqui está aí o Kagashkan. Tipo, já tem um zoológico, não é? Eu vou safari e capturo um Pokémon. Aqui um Volton. Agora. Kagashkan. Tipo, já tem um zoológico. Volta a bola e mais gente do Pokémon. Aquele item de bola livre que você queria. Onde está a Sarah? Eu ainda encontrá-lo aqui. Temos que um Slowpoke. Slowpoke. Também já está aí no canal. No Story do Slowpoke pessoal. Quem quiser ir assistir. Dar uma força aí ao canal. Então, bora lá então. Aqui ao Safari. Fui a sua primeira vez aqui na Zona Safari. Sim. Zona Safari atualmente tem quatro zonas. Cada zona tem diferentes tipos de Pokémon. Até mesmo alguns raros. Usa os Safari Volos para pegá-los. Você pode jogar também Buddy ou Rocking. Além dos Safari Volos. Se jogar Buddy, o Pokémon fica menos propenso a fugir. Fica difícil pegá-los. Quando o tempo. Quando o tempo e os Safari Volos acabam. O jogo acaba. Aqui no próximo tenho que parar aqui nem de espalho. Zona Safari. Fica do treinador. Start chega tempo restante. Casa de repouso. Está aqui o nerd. Isto pelo menos vou levá-los com presente. Sara, onde foi meu namorado? Eric, está lá fora vejo. Meu namorado não é a tua procura e tu aqui vejo. Temos aqui um Parazect. Estou aqui peinado a um Pokémon raro. Indorão. Zona Safari. Área 1 dentro. É constituída por 4 zonas. Uuuuuh, não f***amon. Esse é cote. Pegar um Rock. E o roco fugiu. Temos aqui uma casa. Temos aqui uma casa. Temos aqui uma casa. Não consegui apanhar o duro. Não dá hora. Temos aqui uma casa. Estou cansado. Estou cansado de tanta diversão. Temos aqui uma casa. Por causa do repouso. Temos aqui uma casa. Temos aqui uma casa. Um exemplo. Um dia de de abençoo. Um dia de abençoo. Um dia de abençoo. Um dia de abençoe. Uma caminhada de abençoe. Nice! Conseguimos apanhar um duro! ... ... ... ... ... ... Este é o Kapanaral. Vou apanhar uma casa secreta. O que é isso? E fugi-vos. O que é a casa do reforço? Eu tenho puxado o safari, mas vai lá apanharmos o duro. Espera aqui uma cena. Espera aqui. Espera aqui eu pensei ver os pokémons. Temos a Caterpie, Pidgey. Temos a Caterpie. Eu tenho... Eu tenho... deixa-me curar aqui Está feito pessoal, vamos ficar por aqui, episódio pequenino, mas vocês já sabem, se és novo e chegaste agora, vem conhecer o canal, subscreve-te, para não perder nenhuma notificação desta série de Pokémon Red, o canal está em mudanças pessoal, deixa lá ver como é que corre, e espero que apoie-te aqui o canal Andragamer, se és novo e chegaste agora, subscreve-te, deixa o teu apoio e o teu carinho, até à próxima e fui! E até a próxima e fui!